Gente, o Rafa me mandou uma música do Tigrão e não tá indo. É, não sei o porquê, né? Mas é um negócio grave, né? Todo mundo quer... Ih, travou o WhatsApp, hein? Ai, que droga, meu. Vamos ver se volta, né? Senão eu vou ter que reiniciar o computador de novo, né? Pra que as coisas funcionem. Vamos ver, se voltar aqui, tudo bem. Se não voltar, eu vou reiniciar. Enquanto isso, eu atendo no telefone. Alô, banho de coruja. Eu sou o Banho de Guinho. Quem é? É o Tim Maia do Busão. Fala, Tim Maia do Busão, você tá bom? Beleza. É mesmo? Muito trabalho, muita acusação de saco. Muita pizza. É muita pizza? É. Cara, mas hoje é dia 3, você já pediu pizza no dia 3? Porra. É mesmo? Dois meia-meio hoje. É meia-meio? É mesmo? Qual que você pediu? Ah, calabresa e mussarela. Ah, calabresa e mussarela. Isso. Ah, entendi. E aí você fecha ela, vendo um sanduíche, um tipo mistoquete. Peraí, você pede uma pizza, você come um pedaço, o quê? Vem 12 pedaços? Oito. Oito. Aí você fecha como se fosse um pão? Isso. Então você pede pra não cortar? Não, pra quê? Cara, jura mesmo que você come como se fosse um pão? Lógico. Puta que par... Que malha, que isso? O nome é caçone. Não, mas tudo bem, eu sei que é, mas não desse tamanho, né? É que é caçone que fala. Mas eu já vi uns menores, tipo, com uma pizza brotinho, ainda com menos pedaço. Você não acha que tá exagerando demais? A brotinho é quatro. Você não acha que tá exagerando demais, não? Não, não. É, você viu, eu falei a brotinho, você já gritou, é quatro. O gordo sabe tudo, né, Timaya? Porra. É, meu, Timaya, deixa eu te perguntar uma coisa, que até é uma coisa que me intriga bastante. Ahn? Você acha que é necessário, por exemplo, você pede um hambúrguer na padaria. Você acha que é necessário o alface no hambúrguer? Eu prefiro, não, os negócios de mato aí não combinam. É, eu gostaria que me explicasse qual que é a função do alface no hambúrguer. Porque pra mim é zero. E o hambúrguer vai quente, ele apreteja, ele fica, ele fica tudo escuro, né? Ele fica tudo escuro. Qual é essa alface? Então é um negócio desproporcional, eu acho que não... Ah, aquilo é um disfarce pra... Porque o lanche tem muita caloria, aí põe a alface e um tomatinho pra dizer que deixa mais suave. Ah, pra dizer que deixa o lanche mais de boa, né? É. Escuta, eu queria falar duas coisas se eu pudesse. Ih, meu Deus do céu. É rapidão. Olha, o Brasil vai, vai, vai estremecer o solo, o Brasil. Não. O que acontece, Timar? O que é? É, esses dias aí, o teu filho é muito mal criado, ele me chamou de rapúcha. Ele te chamou de rasputia? É. Tá brincando que meu filho fez isso? Pô, ele é um ladrão de bife, é um tombadinho, assim. É mesmo? Pegar ele, aí eu vou dar uma formada nele. Ele te chamou de rasputia, é? É. Mas que moleque, viu? Ele é mal criado, eu sei que você não tem culpa. É, moleque mal educado, né? É. Ah, eu vou dizer, mas... Então, outra coisa, eu queria mandar, se puder, um abraço pro meu sobrinho lá da Vila Nova, aí é Rua Paissandu, número 21. Ah, tá, e o seu sobrinho? Ele é... Ele é palmeirense, se não sei. E tá gordo também? Ele era gordo, agora tá magro. Ah, agora ele tá magro. Ele fez cirurgia? Não, não. A diabetes que pegou ele. Gordo é uma desgraça, né? É. Quando morrer a cirurgia, é uma doença mais grave que pega, né? É. Eite, Maia, viu? Você não pensa em emagrecer, não? De que jeito se a boca é boa? Ah, entendi, né? Você quer aproveitar a vida, né? Comprei um pernil de seis quilos, manda. Acabei de matar ele hoje. Peraí, você assou quando? Assi na Vesta, né? E é do Ano Novo? É. E quem foi na sua casa no Ano Novo? Ah, tava eu, minha mulher, meu filho. Um pernil de seis quilos? É. E... Fora o colchão duro que assou também. E acabou o pernil e o colchão duro? Acabou. Porra, Tim, Maia. Como é que faz pra deixar o colchão duro, mole, quando vai assar? Então, você tem que cozinhar ele na pressão. Tem que selar ele, né? É. Mas o senhor tinha quantos? Quantos quilos? Eu tinha quatro quilos. Quatro quilos? Pô, mas tem que ser uma panela de pressão da bruxa, então. Sete litro e meio. Sete litro e meio. É. Aí você... Aí você corta ele e vai azeitando até cadê. Certo. Daí depois vai pro forno, tem que pôr papel alumínio? Então, ó. Eu aqui, eu deixei cozinhar uma hora. Ah, uma hora. É. Aí depois... Abri antes... Mas não põe nada, põe água ou não? Hã? Põe água? Põe água. Até cobrir ele. É. Hã. Aí abri com meia hora. Hã. Comprei a teimar um pouquinho de água e... Deixei mais meia hora. Ah, entendi. Aí ele ficou bem mole, né? Aí ficou... Aí põe no forno. Aí põe só pra dourar, não precisa pôr papel alumínio, não. Ah, daí dá uma dourada e manda pra dentro, né? Eita, maia do busão. Tem a costela gaúcha com pasta de cebola também, é muito bom. Ah, esse aí você manja de fazer também? Ou de cozinha, né? O negócio aí é comigo mesmo. Ah, entendi, né? Agora que você aposentou do busão também, seu negócio é ficar experimentando coisas novas, né? Lógico, lógico. É, é, é bom, bom. Meu, tem um negócio no Facebook que chama... É teste que fala? Eu não sei se é teste. Cara, que é animal. É umas receitas rápidas. Eu já fiz umas 12 receitas dessas e todas funcionaram. Ah, é? É bom pra caramba, sabe? Eu sou daquele tipo assim, tinha maia do busão. Eu gosto de cozinhar, né? Acho que vai ser muito triste quando eu operar. Você disse que ia fazer uma cirurgia. Agora é sério. Você vai fazer mesmo? Vou, vou fazer. Aí, pra quando é? Ah, cara, eu terminei os últimos exames agora. É porque tem que fazer, né? Eu operei também e eu tive que fazer. Tem que fazer um de orelha pra ver se tá com... O sangue tá coalhando, não tá. É, então. Tem que mastigar o algodão lá do cortisol. Aí você faz endoscopia, função pulmonar, um monte de coisa, né? E aí eu fiz tudo certinho. Agora tô esperando os resultados. Já fiz dois laudos, faltam mais dois. Mas é rápido, é bem rápido. Sei lá, início de janeiro, fevereiro. Mas é natural, tudo bem, né? Ah, é tímido. Mas escuta, você já tem, assim, a sua postura de fortinho, você não tem medo de ter ferido no seu sexo, né? Ah, não, não. Radialista, tranquilo. Não tem problema, não. E eu vou fazer aquela que também, você não fica magrela igual o Leandro Rassum. Eu vou fazer aquela que você perde 80% do seu sobrepeso. Ou seja, eu ainda vou ficar gordo. Ah, vai ficar fortinho. É, então. Vou ficar fortinho, meio gordo, assim. É que eu não quero também ficar daquele jeito lá, sair fora também, né? Cor de bosta, né? É, não, eu... Né, cê sabe, né, Timaya? Como é que é, né? Cê sabe, né? Cê também é da galera do sobrepeso, tal, então... Cê tá ligado, né? Eu não preciso nem falar nada, ó. Não, eu não. Ó, só, só, só da gente que tá falando superficialmente, cê já me entendeu, né? Entendi. Tá certo, Timaya. Vai comer um pouquinho, cê tá precisando. Tô te achando meio fraco, viu? Vai comer um pãozinho, né? Um abraço. Né, comer um pãozinho, é... uma maionese, né? Então, mas aí, teu menino, é mal criado assim, né? Ou não foi comigo? Ah, vai, não, ele é mal criado. Moleque não... Moleque teve preso já, né? Então. Né, moleque teve preso. Mas, filho, né, sabe como é, né? A gente tem que... E o bêbado, ele vai casar com essa moça aí ou não vai? Vai, vai, ela já aceitou tudo, tá tudo certo. Então tá bom. Olha, Timaya, um abração, viu? Obrigado igualmente. Obrigado, mano. Fique com Deus e boa cirurgia, tá? Que Deus guie a mão do médico lá, tá bom? Obrigado, amém.